Bom dia, boa tarde, boa noite. Domingo das Mães, 10 de maio de 2020. Quinto domingo da Páscoa. O Evangelho, bem sabemos, foi escrito há mais de dois mil anos. Mas parece que o Evangelho foi escrito especialmente para esse tempo de pandemia. No Evangelho, Jesus diz, não perturbe o vosso coração. Não perturbe o vosso coração. E a gente bem sabe que não apenas Angra dos Reis, Rio de Janeiro, com essas imagens cinematográficas, mas também o estado do Rio, São Paulo, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Segipe, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Alagoas, Mas, enfim, todos os estados da federação e países vivemos em tempo de pandemia. Na verdade, ao contrário do que fala Jesus, o nosso coração está perturbado. O nosso coração está perturbado, porém, a palavra de Deus deste domingo diz, não perturbe o vosso coração. Lembra daquela outra passagem, onde, no alto mar, os discípulos gritaram, acorda, mestre, vamos morrer? E Jesus diz, o que está acontecendo? Seus estributos de pouca fé. E o mar se acalmou. Meu caro irmão, minha cara irmã, meu caro internauta, M passagens bíblicas, do Antigo ao Novo Testamento. Lembra Moisés atravessando o Mar Vermelho? Lembra Moisés atravessando o deserto? Vamos morrer de fome, lá vem as cordonizes, lá vem o maná, vamos morrer de sede, lá vem a água. Enfim, do Antigo ao Novo Testamento, perpassamos com o Senhor, nosso bom Deus, dizendo, não perturbe o vosso coração, seus estrupis. No entanto, a gente fica ali na angústia eterna. Caro irmão, cara irmã, neste domingo, direto aqui de Angra, dos Reis, Rio de Janeiro, que esta palavra de Deus não seja apenas uma palavra, não seja apenas uma leitura deste quinto domingo da Páscoa, mais uma convicção, mais uma certeza. Ele, o nosso Mestre, está do nosso lado. Por que perturbar o coração? Se temos essa convicção que acreditamos piamente na ação do nosso bom Deus, do nosso lado, acredite, acredite. Ótimo domingo, e aqui? Rezamos pelas mães, vítimas do coronavírus, rezamos pelas almas das mães falecidas, rezamos por todas as mães. E a minha mãe, Jacira Farias de Miranda, que tem mais de 80 anos, está na comunidade Capim, Lagoa da Canoa, a Lagoas. Ótimo domingo, bom dia, boa tarde. Boa noite. Lembre-se, seu estrupício, não perturbe o vosso coração. O nosso bom Deus está do seu lado. O nosso bom Deus está do seu lado. Obrigado por assistir.